A boca do jogador. Olha a bola dentro da área, Ronaldinho Gaúcho, condição legal, cruzamento, jogou! Primeiro gol do Atlético Mineiro na Libertadores 2013. Na busca por um título inédito, Ronaldinho Gaúcho. Para chegar no campo de ataque, coisa que não faz há um tempo. Ronaldinho Gaúcho ameaçou, fintou, levou para o fundo, conseguiu passar Ronaldinho. Cruzou o Ronaldinho, cabeçado, é gol! Heavy! Mas o detalhe do gol é o talento de Ronaldinho Gaúcho. Ele estava sumido, mas apareceu. Fintou o ganso, passou pelo Wellington e colocou com uma precisão. Sarandinho 1, Atlético Mineiro 0. Aqui Ronaldinho, por cima, tentou na cara do gol. Ali o Bernal chutou, é gol! Veja de novo. Compartilhe o bolão do Ronaldinho e a posição legal do Bernal. Na cara do Tevichance. Bola no barbante, tudo igual. O Mineiro tem jogo no grupo do Corinthians, de Juana e San José. Ao vivo. E olha o Bernal, falhou o zagueiro, o Bernal chutou. Veja o lance. Ronaldinho, tirando bonito. Aí o Nervo tentou tocar. E aí, lá do esquerdo, Ronaldinho Gaúcho. Vai pra cima. Entrou na área. Vem a bola por cobertura. Jogo! A bola balança a rede. No gol do time boliviano. Do Ronaldinho Gaúcho pra área. O desvio e o Jogo. Júlio, recorrer. Sinario, elqueceiro. Júlio quassi jida. Júlio, cintura. Júlio, já era o Jogo. E pautor ronaldinho, é torrent médio. Júlio, pítor. Júlio, pítor. Júlio. Júlio. O R10, aí o Ronaldinho, é por cima, tirou esquisito ali o Arce e a rede! Mais um escanteio pro Galo, o detalhe do lance pra você. A bola vem alta, Arce tira esquisito demais, dá um presente pro Tardelli que bota na rede. Middle, gol, Salcedo, o Atlético renasce em Tecas mexicanas. Vem comigo, curtir o gol de Diego Tardelli, o Tardelli... Richard Nesson por ali também, chance para o Atlético, a bola vem alta, passou, Arce tira esquisito! Gol! Libertadores, Hever sozinho na entrada da pequena área, lance duvidoso, Hever saiu pro abraço. Pro Gober, Marto! Gol! Aceita! Era tudo o que o Atlético precisava pra incendiar mais ainda a noite. Um passe de Ronaldinho, ele chegou, bateu de primeira, uma saída do Guzmán, Fernandes fez... Rocha Arnouta, menina, Khamas Mubryat, Al Alama, Al Camila, o Al Mohawlau, gol! Gol! O nosso torcedor criando o clima pra cobrança do pênalti. Lá vai o Ronaldinho, vai pra bola, correu, bateu, gol! O gol tinha que ser dele, né? Depois da jogada que ele criou, pro Marcos Rocha sofreu o pênalti. Ronaldinho numa cobrança, bola no canto, rasteira. Vaca caiu no canto certo, mas a bola balançou a rede. Comemora o Gaúcho, comemora o torcedor do Atlético. Dois para o Galo, zero para o Stronger. Vaca, 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 vaca. Vaca, vaca, r香ohn, ro-naldinho, gol! … 자� inspira a núseo o Saad, Z brass Feldra! E aí